oi gente a receita de hoje é bolo de cenoura no microondas é bem fácil e parece ser delicioso peguei encontrei no site do mais você acho que é de 2015 essa receita que tem lá e aí eu já ia fazer um bolo de cenoura né aí eu resolvi fazer para experimentar junto com vocês e deve estar uma delícia vou deixar os ingredientes e as quantidades na descrição vamos à receita então no liquidificador vai os ovos o óleo em seguida a cenoura cortada né lavadinha e agora a gente vai bater no liquidificador até virar um creme pronto já liguei o liquidificador agora a gente bate na potência média até triturar todas as cenouras depois que a gente bateu o creme no liquidificador lá nós vamos colocar a farinha de trigo aqui na tigela sem fermento a farinha de trigo e o açúcar em seguida o fermento em pó químico para bolo tô seguindo a receita do jeito que tá no site tá em seguida o creme do liquidificador e agora a gente vai misturar e colocar na forma pronto agora a gente mistura bem para colocar no microondas achei bem bacana essa essa receita eu tenho várias várias tem umas três receitas já de bolo de cenoura aqui no canal eu adoro como eu ia fazer um bolo de cenoura comum e já tem aqui aí eu vi essa receita de bolo de cenoura de microondas achei bacana e falei vou testar vamos ver se vai dar certo né a forma é de silicone eu vou mostrar pra vocês é de 22 centímetros também é uma forma nova eu nunca utilizei forma de de silicone pra fazer bolo quero ver se dá certo diz que é oito minutos na potência máxima do microondas olha que massa bonita aí eu adoro depois vai a calda também de chocolate né que também é acho que no microondas também se eu não me engano mas eu falo pra vocês e vou mostrando e a forma diz que é pra levemente untar levemente com a margarina eu untei e olha que bonito e agora vamos colocar na forma foi nessa aqui ó de silicone tem que ser forma que vá no microondas tá pode ser dessa pode ser de vidro e pode ser aquela que tem o furo no meio então eu vou colocar no microondas e a cada dois minutos tem que abrir o microondas e verificar então diz que completa até oito minutos vamos ver se no meu microondas vai dar oito minutos mesmo aí quando estiver pronto eu volto e mostro pra vocês gente vim mostrar pra vocês tá ó eu coloquei o garfo ali ainda não tá bom de dois em dois minutos eu abri e completou oito minutos então vou voltar no microondas agora eu vou fazer de um em um minuto pra ver quanto tempo demora que ele está quase pronto já quanto tempo a mais eu preciso pra ele ficar sequinho aqui no meio e a instrução dessa forma é dessa marca aqui ó deixa eu mostrar pra vocês vieram três formas dessa uma de 22 uma menorzinha uma menor ainda que são essas aqui ó deixa eu mostrar a foto eu comprei no sam's club faz um tempo já paguei 29 reais o kit 29 90 30 né e aí eu resolvi fazer e aqui tá dizendo que não é pra tirar do microondas é logo em seguida que você faz a o alimento que tem que deixar esfriar um pouquinho lá dentro pra depois tirar eu só tirei aqui pra mostrar pra vocês vou voltar no microondas gente ficaram 12 minutos no microondas na potência máxima fui abrindo de dois em dois minutos não deram só oito não foram 12 aí ó tá sequinho ó e eu tô deixando esfriar lá dentro do microondas até a gente poder colocar os ingredientes da da calda de chocolate agora nós vamos fazer a calda que também é no microondas o chocolate esse daqui é 35 por cento mas pode ser o de sua preferência o açúcar a margarina sem sal temperatura ambiente então antes de colocar o leite aqui eu vou dissolver o amido de milho no leite pra não empelotar lá não tá dizendo isso mas eu que vou fazer que eu sei que a maizena maizena amido de milho né empelota tudo aí dá uma mexida dissolver bem e vamos colocar ali o leite com o amido eu vou dar uma leve misturada aqui aí nós vamos colocar no microondas na potência normal do microondas lá tá escrito de dois em dois minutos até completar seis minutos aí dois minutos para abre o microondas e assim por mais duas vezes até completar os seis agora eu vou levar o microondas gente deixei dois minutos tirei pra mostrar pra vocês ó ficou assim agora vou colocar mais dois abri o microondas de novo mexer e mais dois vamos ver se vai ficar é engrossar né que tá bem líquido olha vamos ver tomara que dê certo pronto terminei ficou seis minutos dois para o microondas mais dois para o microondas de novo abre dá uma mexida mais dois termina ó agora eu vou colocar nessa molheirinha aqui pra poder colocar no bolo tá totalmente frio já até ele diminui um pouco acho que não dá pra ver né mas ele tá soltinho vou desenformar aqui depois eu vou colocar em outro lugar pra ficar mais bonito acho que saiu inteiro olha que bonito até fora olha que legal agora eu vou virar em outro lugar pra gente colocar a calda coloquei aqui virei de novo vou furar pra calda ficar lá dentro também acho que fica gostoso mas não eu acho que fica mais gostoso no forno convencional mesmo eu sou suspeita pra falar porque eu adoro bolo de cenoura eu adoro mesmo é um dos bolos que eu mais gosto e quanto mais ele fica de um dia pro outro melhor é pronto agora vamos colocar a calda pronto agora nós vamos colocar ai que delícia olha gente olha que maravilha agora a gente faz assim ó gente se vocês gostaram da receitinha de hoje curte comenta compartilha se inscrevam no canal quem não é inscrito aciona o sininho pra receber as notificações e vamos experimentar olha que maravilha que delícia que agora tá me dando água na boca tô salivando aqui ó vou cortar vamos ver se tá macio tá com a coisa de bolo mesmo com a pazinha do bolo olha que delícia pelo menos parece ó ficou bem aeradinho ó bom apetite por aqui pra não cair vamos ver se tá macio parece ó gente então essa foi a receita de hoje ficou gostoso mas ele fica bem úmido não fica embatumado que nem falam quando fica embatumado ele não fica aeradinho assim né com essas parecendo uma esponjinha eu gostei mas eu prefiro o de forno convencional obrigado por assistir até o próximo vídeo um beijo tchau